Opa, e aí seus lindos, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez pessoal vamos estar testando a demo de Resident Evil Village. Eu tô muito animado, vai ser minha primeira vez jogando, então não vou falar muito e let's go. Vamos no padrão. Mano, eu tô muito animado. Olha, olha a máquina de escrever, cara. Muito foda, a máquina de escrever lá no carregamento. Gostei, mano. A filha do Ethan, Rose, foi sequestrada e ele agora está... E ele agora se encontra num vilarejo estranho. Após perambular um pouco, ele topa com uma velha senhora. Em vida e na morte, nós damos glória. Ah, olá? Você não deveria estar aqui, não é seguro. O que diabos? Ei, você pode me ouvir? É você, o pai do filho. Pai do filho? Ei, peraí, você quer dizer Rose? Ela está aqui? Rose, Rose, é isso. Ela está em grande perigão. Desde a Mãe Miranda me trouxe ela para a cidade, nós já está caindo em escurso. O que você está falando? Os monstros? Ok, calma. Não está aparecendo legenda. Eu quero legenda, Jô. Tá. Essa aqui é a Mãe Miranda. Caraca, mano. Que jogo lindo. Tá, eu só tenho 28 minutos. O que é isso? O furo químico. Tá. Aqui o inventário, cara. Que foda. Primeiro socorro. Cadê o furo químico? Tá. Bem que eles podiam colocar a opção da lanterna, tipo da gente poder ligar e desligar a lanterna quando a gente queira né, tá, tenta ser rápido. Então, onde ficam os tracks? Como é que eu pego, mano? Tá, eu peguei esse fragmento, onde que tá? Tá, eu não vou perder meu tempo, peraí, depois eu vejo isso. Nossa, eu ia atirar nele. Mas eu vou... Tá, isso é um colecionável. Beleza. É, eu devia ter quebrado né, eu devia ter quebrado. Tá, tá, quebrar isso aqui aparentemente tem uma consequência, então será que ao invés de ganhar algum item a gente sei lá, desbloqueia o final? Não sei. Opa. Ervinha. Ervinha voltou sendo aquele formato clássico. Cadê a porra da erva, mano? Ah mano, eu queria que a erva aparecesse aqui no inventário, porra. Opa. Pô, eu voltei na pasta no inventário. Eu acho que isso leva ao castelo. Opa. Tem um teco ali. Opa. Fragmento enferrujado, isso aqui é pra aqui mesmo? Não, peraí. Cara. É. Tô com dificuldade com esse inventário, mano. Temos dificuldades. Opa. Aquele feto. Tipo, eu não sei se isso é um feto mesmo ou se é, como que fala? Tipo, uma escultura. Tá. Precisa de uma chave. Tá. Precisa de uma chave. Veio. 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 Será que eu deixei passar alguma coisa? Opa, o Itampula, velho É, sei lá, essa pessoa parecia que não tinha muito amor pela vida Mano, eu gostei do nome desses inimigos Licanos, mano Lycans Em inglês fica melhor Lycans Sério, mano Se eu fosse a capa, eu parava de traduzir O nome dos inimigos, cara Eu prefiro eles em inglês mesmo, cara Tipo, traduzir nome, cara Sei lá, não acho legal E o tempo aqui vai acabar e eu não sei o que fazer, mano Tô com dificuldade, cara Aqui eu não fui, cara Mas tá trancado, então não adiantou nada Polvora Ó, isso aqui é uma porta Nem tinha a porta da direção Tá isso aqui Cara, tá complicado Ai, isso aqui dá Opa, peraí Tá isso aqui Opa, que eu não vi, não. Isso. Olha, o Dimitrescu, cara. A mãe Miranda. Sem spoilers, tá? Nos comentários. Ok, eu vou, sei lá. Talvez eu desative os comentários. Eu não confio em vocês. Tá, essa tal de Luísa a gente ouviu no trailer. O Rosenberg, supostamente, né? Eu tô chamando de Rosenberg, mas nem sei se o nome dele é esse, cara. Pode ser de algum personagem que ainda não apareceu. Então, eles realmente cultuam, não só a mãe Miranda, como a Alcina Dimitrescu e o Rosenberg também. Ah, parece que ia pegar o item aqui. Caraca, mano, olha esse cenário. Tá, tipo, eu realmente gosto muito de, olha, ficar olhando os detalhes e tal. Mas tem tempo, eu só tenho, então não vou coisar muito. Tá. Ah, tá aqui. Acho que é a parcela da Luísa, né? Eita, porra. Que isso? Eu vi o capeta ali, ó. Eu vi o que tem ali, mano. Tá, calma. Que isso aqui? Calma. Que isso? Farinha? Beleza. Agacha nada, vai que eu tenho que correr. Mano, aí eu vou avançar, que se laça. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Eita, aqui. Eita, aqui. Sai, guia. Tá. Tá, calma. 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 Só vem. Tem quantos, véi? Tem dois. Tá, não é que tanto. Tem três, véi. Dá pra morrer? Dá pra morrer ou tá difícil? Tá atirando na cabeça. Tá, não adiantou por mim. Ele estanca muito o tiro, mano. Ah, atirei na cabeça. Tá, atirando na cabeça é eficaz também. Já tem que ser mais de um. Opa. E aí, o que você está fazendo aqui? A gente vai lá. E aí, o que você está fazendo aqui? É, o que você está fazendo aqui? É. O que você está fazendo aqui? Oh. Cheio, nós estamos sentindo aqui. Poder o homem irá? Não. Um dos monstros cortou ele. Ele perdeu muito sangue. Temos que entrar em casa de Luísa. Quiet! Tem que ter um caminho dentro. Stay aqui. Be quiet. Não se movimenta até que eu tenha aberto as portas. Essa porra desse velho vai virar alguma coisa, mano. Eu acho. Não sei, né? Geralmente é assim. Eles não são zumbis. Eu não sei se eles têm a capacidade de contaminar os outros. Eles são. Temos que fazer algo rápido. Se não nos cumprir, Phil... Se fosse o Ita, dava um tiro no velho. Ele pega isso é legal, mas sei lá. Vai aqui, né? Ué, não dá pra fazer nada aqui, não? Sobe, Ita. Sobe. Tá, então, sobe. Então, eu vou ter que matar eles, né? Fechar a porta, porque vai adiantar muito. Eles não têm força pra derrubar isso, mano. Calma, pessoal. Não vai contar o tempo? Ou vai? Vai contar. Não, não dá pra pausar, né? Minha gata tem cheiro de sarro aqui na janela. É, não vai dar, mas é muito bicho. Capcom, que porra é essa? Mano, é um tanto de bicho que... Caralho, mano. Caralho, mano. Que porra é essa? Olha o tanto de bicho, velho. Capcom, tá louca? Caralho, mano. Caralho, cara. É, parece que... Sei lá, parece que ia acontecer alguma coisa. Mano, que porra é? Solta o tanto de bicho, mano. Tem uns... Sei lá, uma, duas, três, quatro, cinco. Não, uma... Sei lá, seis. Tem seis aqui, velho. Capcom, que que é isso? Porra Caralho, mano Vem cá, vem Porra Tanto, mano, eu tô aberto Tá, eu não sei pra onde eu tenho que ir Eu não sei o que eu tenho que fazer Caralho, eu não usei essa porcaria Ali, ou não Onde que eu vim Tá, esses bichos São basicamente ganados Bestiais, é isso Ah, tá, eu não entendi Eu não entendi Mas eu tenho que matar Essas porra aqui, como que eu faço isso Eita Os caras fazem combo, mano Tá, de onde que eu vim Que eu não lembro Eu não lembro de onde que eu vim Pra cá, não é pra cá É aqui, né Aqui também não Que tá fechado Eu não sei Sai da frente Tá, não dá medo, tá, pessoal Não dá medo Tipo, a gente fica um pouco ansioso No começo, né Mas medo, medo Não tá dando, não Aqui, velho Essas porra entra aqui Não, né Aqui não há Porra, parece que ele tinha só uns dois Porra, tinha uns sete aqui Ah, e tem mais Aqui, ó Tem uma passagem aqui Eita, porra Eita Porra Que que é isso Ixi Mina Mina? Ah, tá Vem Eles não quebram isso aqui, não Quebram Eu tô fudido Ah, escopeta Eu pego Ok Ih, acabou a munição Não Não Tá, vai Passa aí Porra, porra 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 O que é isso? Ah, para o tempo Vou voltar lá É aqui? Cadê? Aqui, ó A gente vem aqui O que não tem ali? Não vou conseguir pegar Ah, pega, pega Tá, vai Tá, é essa casa da Luísa? Espero que sim Fechado não, né? Pelo amor de Deus Tá fechado, óbvio que vai estar fechado Tá, fecha essa parte Fecha Ah, não, não é que não Calma Respira Ah, tem um buraco aqui, velho Mano Não Fala que isso não lembra a primeira casa lá do Resident Evil 4 Ou eu tô louco e isso parece muito a primeira casa do Resident Evil 4 Não sei, cara Acho que eu tô ficando louco Ah, tá Não tem erva, é gênio Não dá pra fazer o tem sem erva Tá, mano Eu estou achando um pouco estranho, sei lá A demo do Resident Evil 7 foi tão sinistra Tão amediatadora Não sei nem falar Foi tão sinistra e sei lá E mesmo tendo só um inimigo Ela foi tensa e deu medo e o caramba Mas Sei lá, isso aqui tá tensando, velho Tipo Pareceu um insete inimigo ali de uma vez Tá, que porra Agora E eu Tá, que fim é que a toa É isso Ah, não Ah, vai abrir aqui, né Exatamente Ah, tá, agora eu pego as coisas Tipo Ele não está acostumado a élar em outras pessoas Eu estou desculpa Nós estamos seguros aqui, não temos? Sejam seguros aqui no resíduo, isso é claro Ei, você sabe alguma coisa sobre o que está acontecendo aqui? Não faz sentido. A Mãe Miranda sempre nos protege. Não é a resposta de ninguém. Pai? Nós temos que entrar. Apenas guarda um... Apenas guarda um... O que é que está acontecendo? As pessoas querem deixar um homem morto em nosso casa. Venha agora. Essas pessoas são nossos amigos. Vá, vá dentro. Venha agora. Aqui. Você não é de esta cidade. Ah, não. Eu te encontrei. Euliana, vá se tornar útil e pergunte as ruas. Eu disse vá! Bem, se a Eliana te confunde... E eu também. Venha dentro, Ethan. Espere aqui. Eu vou ver os outros. Eu quero ler. Eu posso ler, Jogo? Vá dentro. Os outros estão esperando. O que é isso? O que é isso? Vá dentro, você vai nos matar. Antônio. Ele ajudou a Leonardo e a Eliana. Nós estávamos bem por nós mesmos. Por favor, Ethan. Vá um sentimento. A pandemia. Vá dentro do que é tudo que esquece? Vá dentro do seu escritório? Vá dentro do que... Vá dentro do que... Vá dentro do que... Não há ninguém que esquece! De uma perversação, de um escritório... E você! Você põe um homem e um excedente aqui como é nada? E espera de estar tudo seguro? Não há seguro! Todo desculpado lá fora tem sido cumprido em meio. Mas agora... Porra! Bom pessoal, é isso né? Sei lá, se eu conseguir jogar mais eu faço outra gameplay pra vocês. Mas é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sei lá cara, minha experiência aqui... Sei lá cara, eu achei um pouco estranho, tá? Um pouco estranho. Tipo, não foi ruim. Sei lá, foi... Aonde você está? É... Foi estranho, né? Cara, não sei se eu gosto muito desses inimigos... Os nomes dele é legal mas os inimigos em si eu não sei cara. Não sei... E não é por ficar escurinho, ah... porque eu queria zumbis. E não cara, tipo, eu curto os mofados, eu curto aqueles bis lá do Revexion Zoom... Que eu esqueci o nome. E... e tal, mas sei lá, mano. Um pouco estranho... Não sei... Se der eu vou jogar mais em off... Se der também eu pego pra vocês... Sei lá... Tá pra pular essa porção? Não dá pra pular... Não dá pra pular... Não dá pra pular... Bom, é isso pessoal... Espero que tenham gostado do vídeo... Até mais... Fui! Fui!